você tá bem assim que tá acontecendo não você não tá bem você está manca a gente conhece isso aí não é não é bem não tô bem eu tô cansado que o ano se quebrou tem que andar muito por isso Lucas não não você não tá segurando exatamente ele não está segurando não 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 é sangue não é nada a gente não tem super poderes a gente não tem super poderes para ficar pulando de uma altura dessa a gente quer dizer eu tive que eu tive que molhar minha roupa Eric então eu tô bem eu tô bem não você não tá bem eu tô bem eu acho não você não tá bem caraca o que que aconteceu não vão desistir né não não você sabe você me conhece eu sou seu melhor amigo eu sou eu sou tá bom você lá vai a notícia bombástica gente o que Dereck morreu que achei que você era assim né meio sei lá ah ah esquece esquece mas como que o Dereck morreu ele é um alfa um alfa como que ele morreu quando ele era vivo Lucas Lucas mas que que o Eric tem a ver com com isso a gente só quer saber por que que ele que aconteceu a gente estava na luta também né Alisson você é então a gente encontrou que a gente fez uma emboscada para o catéia dos alfas e daí a gente brigou com eles ah agora tá explicado nossa querido amigo você tá com a culpa em cima de você né é o Dereck morreu e por isso que eu não consigo me curar eu não sei porque eu não tô me curando você não tem um alfa não não tem eu não preciso de alfa mas eu não tô conseguindo me curar não sei porquê eu tô ficando meio zonzo tá meio estranho talvez porque seja um arranhão de um alfa né exatamente ai mas tá muito estranho já era para ter começado a curar velho vem aqui lava aqui nesse lá não tá nossa tem um cocô ali não lava aqui não peraí eu tenho uns papéis aqui uns curativos agora que eu vi nossa cara você mudou sua roupa ficou bonita essa ah obrigado eu sei eu fico muito bonito se bem que você não é desse estilo então volto com o estilo antigo que esse estilo tá feio Eric Eric senta aqui eu vou passar uns curativos em você eu tomei eu tomei os onzo gente então a gente tá perto de bueira então a gente não pode lavar gente aqui ó deixa eu eric eu tomei eric você vai ai gente vai eu tomei os onzo Eric 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 acorda ai meu deus Lucas me ajuda eu vou ajudar sa 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 eu Eric a gente vai resolver isso bom eu estou com uma bomba xuxu 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 fica quieto fica quieto calma calma ai ai quê quê um que me custou você tá bem só ai eu 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 sabia que eu te amo né não tá é eric mas eu tenho uma noticia boa Que na verdade você já sabe, né Que a gente conseguiu costurar pra melhorar e tal Mas uma meio ruim É que Acho que você não tava conseguindo se curar muito Principalmente ali Porque eu Achei isso É acônito Alguém meteu um acônito em você Acônito? Como assim? Que estranho Tá, deixa eu colocar na minha bolsa Não, joga isso fora Se eu ficar perto disso O problema é Não pode ter sido um lobisomem Porque se não ele também ia ficar fraco Ai, tá doendo ainda Então Cheguei a uma conclusão Vem pra cá Ficar falando esses negócios aí não era certo Cheguei a uma conclusão que Não pode ser um lobisomem Por quê? Porque se não o lobisomem iria ficar fraco também Então tinha alguém comum lá Tira esse acônito perto de mim Você não jogou fora ainda? Mas eu joguei fora Pera, eu acho que Ah, tá certo Tem uma pétala na cima Tem no curativo Tem muito Calma Tem alguma coisa no meu olho? Só seus olhos brilhantes de raiva querendo me matar Gente, gente Eu acho que eu limpei todo o acônito Ah, tá Tá Pera, 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 pera Tem uma pétala de acônito na sua cabela aqui Ah, meu Deus Calma Tá, Eric, Eric, Eric Eu acho que Tem outra coisa muito estranha Quando Quando a gente ainda não tinha Calma, Eric Você é tão inútil que não consegue estudar isso daí, né, mano? Fica quieto aí Olha Gente, tem uma coisa Que também é muito estranha O Eric tava falando umas coisas muito estranhas Antes da gente conseguir costurar O curativo Conseguir costurar Fazer um curativo nele Inclusive você falou que tava vendo o Lucas com outra roupa Ah, é A gente tava com uma roupa vermelha Ah, ilusão sua Deve ser o acônito Pois é Ah, meu Deus Olha lá Ele brincando de parkour Olha Como é incrível Enfim De nada por te acordar Foi difícil achar essa água limpa Porque a gente tá tudo ao redor de moeda Desce logo Vou jogar aqui no lixo Nossa, eu acabei de lembrar uma coisa Que eu esqueci de ter falado Eu pensei O que? Parece que eu lembro de ter falado Que eu falava que eu amava a Alisson Mas acho que é mentira Eu não falei isso Óbvio que eu não Gente, o cara terminou Que eu ia falar isso Ai, ai Mas isso aí você falou Depois que eu já tinha te curado Você já tava bem, sabe? Mas enfim Vamos relevar isso É Vocês querem ir lá pra frente? Você tá bem, Eric? Eu acho que lá tem muita cônica Aqui Perto deve ter também Ele tá querendo me matar Eu tive uma ideia Gente, vem aqui Oi O que? Ah Ah, meu Deus do céu Cadê o Isaac? Oh E os gêmeos? Isso é um problema Isso é um problema Lucas, eu falei pra você cuidar deles Enquanto eu curava eles Não, mas eu tava Eu tava procurando a água limpa Ai, meu Deus Pera aí, gente Ai, cadê? Ai, vem, vem, vem por aqui Não Ai, é por isso que ele não tava me atendendo Isaac O que você tá fazendo? Vem com a gente Vem Vai 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 pra lá Vai Ai Ai Eric, vem cá Deixa eu te ajudar Você tá louco? Você tá louco? Ah Sabe que eu não gosto dele Você tá louco? E você sabe que a gente não gosta de se meter em confusão Então você tem que ajudar Você sabe que eles são alfas Olha o que ele fez Olha o que fizeram Eles Você viu o que aconteceu com o Dereck? Você quer que aconteça com a gente também? Eu tenho uma intuição O Dereck não deve estar morto Como se? Eu também quero que ele não esteja Mas Cara A gente viu O Eric falou que ele caiu De um lugar muito alto Olha o que o Alfa fez comigo Por mais que ele seja um alto Ele regenera Olha o que o Alfa fez comigo Mas ele não vai fazer isso na frente Ele não vai fazer isso na frente daquelas pessoas Você vai fazer? É isso que você quer? É Não Eu não vou deixar você fazer isso Sabe disso Ah, eu sei Vamos Vamos pro ônibus Já arrumaram o ônibus Vamos 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 por aqui Pra você não passar da frente com o James Por aqui Vai Tá Vem, Alisson Vem, Eric Deixa eu ajudar Liga pro Lucas Pra ele encontrar a gente Vem Tá 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 Tá